Como conseguir a proteção dos anjos para a sua vida? É o que você vai ver agora no programa Apostolado na TV. Como conseguir a proteção dos anjos? Como alcançar aquela graça que você precisa? Fazendo a quaresma de São Miguel. Na quaresma de São Miguel, você pede a graça que tanto precisa e reza orações importantes para a sua proteção e de sua família. Você sabia que São Francisco de Assis foi o primeiro a rezar a quaresma de São Miguel Arcanjo? São Francisco conhecia o poder de São Miguel para nos defender do demônio. Quando o demônio se revoltou contra Deus, foi São Miguel e seus anjos que expulsaram Satanás do céu. A partir daí, São Miguel recebeu as seguintes atribuições de Deus. Combater o demônio e os poderes das trevas. Resgatar as almas dos fiéis que estejam sob o domínio do demônio, especialmente na hora da morte. Ser o protetor e defensor do povo de Deus. São Miguel tem um papel muito importante para nossas almas. Veja só! Cabe a São Miguel salvar a alma no último instante da vida. Ir ao purgatório para tirar a alma de lá. Levar a alma para o céu. Veja agora quando rezar a quaresma de São Miguel. São Francisco rezava a quaresma de São Miguel de 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, até o dia 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo. Esse costume continua até hoje, mas você pode rezar a quaresma de São Miguel em qualquer época do ano. A quaresma de São Miguel Arcanjo é um tempo especial para receber as graças que você precisa. É importante que você faça jejum, pelo menos nas sextas-feiras, e faça uma penitência, como abrir mão de algo que você gosta. Acesse as orações da quaresma no site que está na descrição deste vídeo. Faça a quaresma com fé e receba as graças que você precisa. Visite o site da TV Nossa Senhora de Fátima. Lá tem várias aparições de Nossa Senhora e de Jesus, a Divina Misericórdia e muito mais. Orações, formação, direção espiritual e pedidos de oração. Inscreva-se no e-mail para não perder nossas novidades. A inscrição é gratuita. TV Nossa Senhora de Fátima. Dando voz a Jesus e a Nossa Senhora. Música Dando voz a Jesus e a Nossa Senhora de Fátima. Música 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 Música